E a onda de roubo, a residência e comércio na Grande Cuiabá tem apavorado os moradores. Na maioria dos casos, os criminosos agem com extrema violência e ameaça às vítimas. Nós vamos acompanhar agora o relato de um empresário que atua no ramo de distribuidor de produtos aqui na capital. Somente neste ano, eu acho que são produtos eletroeletrônicos. Me parece que são eletroeletrônicos. Daqui a pouco, na matéria do Toninho, nós vamos ver. Somente neste ano, os bandidos já arrombaram cinco vezes o estabelecimento dele na Carminde de Campos. Quem mostra para a gente é o brilhante Toninho de Souza. Mostra aí, Toninho. Este empresário que está aqui à minha frente não quer ser identificado e não é por menos. Vocês precisam prestar bem atenção para entender porquê. Primeiro, você observa aqui no escritório dele que tem câmeras para todo lado. Aqui na mesa dele tem uma mesa de controle onde ele observa todas essas câmeras. Esses equipamentos de segurança não foram suficientes para conter os bandidos. Somente neste ano de 2016, mais precisamente no mês de janeiro, ele foi vítima de cinco arrombamentos em seu estabelecimento comercial. Vou repetir. Cinco vezes os bandidos vieram e causaram prejuízos a este empresário. Numa delas, no dia 22 de janeiro, os bandidos vieram, arrombaram uma caminhonete dele, levaram os documentos, talões de cheques, levaram cartões de crédito e fizeram um estrago pela cidade. Fizeram compras com o cartão de crédito, descontaram 60 cheques, causando um prejuízo muito grande a este comerciante. Levaram ainda a chave em reserva dessa caminhonete S10, ano 2012-2013. Pois bem, na última sexta-feira, quando começava o carnaval, um bandido veio em frente ao estabelecimento comercial dele, muito provavelmente com essa chave em reserva roubada no dia 22 e levou dele essa caminhonete branca. Esse comerciante estava saindo de frente ao seu estabelecimento comercial e visualizou esse bandido saindo com a sua caminhonete. O empresário foi em busca de informações. A caminhonete tem rastreamento via satélite e ele, com muito custo, conseguiu localizar essa caminhonete. Pasmem os senhores, ao identificar a localização precisa dessa caminhonete, vem a informação que ele não esperava. Essa caminhonete estava no estacionamento de um apartamento no residencial Paiaguais, em Cuiabá. Foi localizada ainda na noite de sexta-feira. E esse apartamento, cuja garagem estava a caminhonete, pertencia a quem? A um soldado da polícia militar de nome Delcinei Aparecido da Cruz, de 30 anos. Com muito custo, com a ajuda da polícia, esse soldado foi encaminhado junto com a caminhonete, na condição de flagrante, para o CISC do Planalto. E aí, veio outra surpresa para esse comerciante, que ele vai contar para a gente em detalhes. O delegado arbitrou uma fiança e esse acusado simplesmente saiu da delegacia, segundo o senhor, quase que no mesmo instante que o senhor. Ou seja, ele não ficou preso. Não, ele saiu, eu saí 4 horas da manhã e provavelmente logo em seguida ele saiu. Porque o doutor falou que abritou uma fiança de 3 mil e ele pagando ele já saiu. Então, ele enquadrou ele como receptação. E na verdade, o senhor acha que foi ele quem roubou? Na verdade, assim, no meu entender, tudo indica que ele foi ele, é a quadrilha dele, deve ser uma quadrilha, né? Agora, ele só falou que deixaram o carro na garagem dele, ele nunca disse que foi ele, ele disse que já deixaram lá. Agora, segundo as informações também da polícia, que ele já tem passagem já, ele já tem outra passagem por outro roubo de uma caminhonete. Já está com vício nesse sistema? É, e aí eu não tenho, e agora o meu medo é o seguinte, essa chave não apareceu, a chave reserva. Eu pegar agora o carro como eu consegui através da seguradora, através do rastreamento, e agora eu não vou poder andar com esse carro, porque essa chave onde ela está, o cara pode vir buscar de novo, como ele fez. A caminhonete foi localizada sem essa chave reserva? Sem a chave reserva, ninguém apresentou a chave reserva, a chave reserva não apareceu. Ele não deu conta dela? Não, ele fala que a caminhonete apareceu na garagem dele, ele só fala isso, ele falou para os policiais. E esse policial, o Deucenei, continua trabalhando normalmente? Eu não tenho essas informações precisas, mas pelo que eu vi, ele está trabalhando normal. Segundo os policiais que foram comigo, do batalhão da PM, que levou ele, que conduziu ele até o Cisco Planalto, os próprios policiais falaram que ele está com um processo judicial na corrigidoria, e que eles que falaram que ele tem uma passagem, que ele já tem um problema com outra caminhonete, não é uma Railuc, que foi presa e pegou com ele, era uma Railuc roubada. O proprietário da caminhonete está aqui, comprovadamente o dono da caminhonete, como ela estava com a placa adulterada, ele não conseguiu retirar a caminhonete da delegacia, ela está retida no pátio do Cisco do Planalto. Vai ter que enfrentar todo um processo burocrático e essa é outra revolta dele. Ele ainda falou que eu tenho que ir lá na Roubos de Foros de Veículos, pedir um policial para ir até comigo à delegacia para poder conduzir a caminhonete, que eu não posso levar a caminhonete só eu sozinho, e ele não tem como mandar. Então, quer dizer, eu acredito eu que eu não sei se eu vou conseguir quarta-feira essa caminhonete ainda, pelo jeito que o delegado falou, se eu não for lá, eu vou ter que ficar correndo para lá e para cá, na delegacia, Cisco Planalto e na delegacia de roubos de veículos, senão ele não vai me liberar essa caminhonete. Provavelmente quinta-feira após o carnaval. Pode ser, pode ser. E como é que o senhor se sente, a gente relatava aqui, cinco vezes vítima desse tipo de crime somente neste ano de 2016? Ah, eu me sinto que eu não posso trabalhar mais. Eu tenho que vir abrir a empresa para soltar os carros, eu entrego mercadoria e tenho que soltar carro de manhã. Meus carros são todos os carros rastreados. E eu na empresa já tenho medo já, porque já me pegaram, entrando na empresa, aqui nesse lugar, que já me pegaram no primeiro portão. Então, se eu não tenho toda essa segurança, por exemplo, se não é dois portões, porque eu tenho um portão em cruza, que abre um e fecha outro, eles tinham me pegado. Eles pegam no primeiro portão, sete horas da manhã eu chegando. Então, eu já tenho medo de chegar no portão, eu tenho medo de ir embora, eu tenho medo de fechar, me pegar no portão, eu tenho medo de entrar na hora da entrada. E, por exemplo, quando eu venho aqui, minha esposa fica monitorando pelas câmaras lá de casa no celular, para que eu possa entrar aqui quando eu preciso de vir. E mesmo assim, já tentaram quebrar o muro para entrar na sua empresa? Já tentaram quebrar a parede, só que não conseguiu por causa da segurança que eu pago à New Line, que é uma empresa de segurança eletrônica que fica vigiando. E por causa dos alarmes, né? E as câmaras que eu fico vigiando também no celular. Agora, juntando tudo isso que o senhor investiu em segurança, em portão, quanto é que o senhor gastou com essa segurança privada? Já, tudo isso aí é uma média de 40 mil reais, mais ou menos. 40 mil, só para se proteger? Só para se proteger. E mesmo assim, não é totalmente seguro? Não, não está protegido, não tem. Para ter uma ideia, depois disso que tentaram arrombar, eu estou com guarda noturna aqui, eu pagando um guarda noturna, porque senão eu não me sinto seguro. O que acontece? Eu não durmo, eu tenho que ficar monitorando. Quando eu não ponho guarda, eu tenho que ficar monitorando no sistema. Lá de casa, eu fico monitorando via internet, as câmaras. Então, eu coloco guarda para eu poder dormir, senão eu não durmo. Eu fico a noite toda monitorando. Aí, eu estou colocando um guarda à noite. Eu coloco ele a hora que eu fecho a empresa e tiro ele no outro dia, 6 horas da manhã. Só assim para dormir sossegado um pouco. As imagens são do Paulo Henrique, apoio técnico de Eliezel, Toninho de Souza para o Cadêa Neles.